ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Polícia prende mais seis integrantes de facção criminosa Família do Norte. Eles estavam com 150 mil reais para comprar drogas na Colômbia. Assaltantes invadem escola no Jorge Teixeira, fazem professores reféns e levam celulares e notebooks. Na Avenida Brasil, o acidente entre dois carros deixa uma pessoa ferida. Um dos veículos caiu no Igarapé. Mesmo com a sinalização de pare, ela achou que daria tempo de fazer a ultrapassagem para este lado. Dançarino de Manaus é selecionado para concurso de novos talentos em Los Angeles. E no dia da mamografia, 11 carretas oferecem o exame de graça em vários pontos da capital. O objetivo é prevenir o câncer de mama, o segundo que mais mata aqui no estado. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu outras seis pessoas envolvidas com a facção criminosa Família do Norte. Na operação, foram apreendidos 155 mil reais. O dinheiro seria usado para comprar drogas na Colômbia. Bruno Henrique de Assis, de 27 anos, vulgo Parazinho, era um dos gerentes de João Branco, um dos principais líderes da facção criminosa Família do Norte, que está foragido desde o ano passado. Com ele, também foi preso Andrés Júnior de Oza, de 37 anos. Os dois estavam em um carro roubado, transportando 150 mil reais. Segundo a polícia, Parazinho iria entregar o dinheiro ao colombiano, que iria na Colômbia comprar drogas e trazer para Manaus. O material chegaria aqui na capital em 20 dias e iria abastecer a área do 40, na zona sul de Manaus. A dupla foi presa quando saía de um shopping na zona centro-sul de Manaus. Logo em seguida, a polícia capturou outras quatro pessoas, entre elas, uma mulher, Jéssica Caroline Leal, de 22 anos. E no desenrolar das investigações, a gente estava atrás das armas, nós conseguimos prender o resto, com droga e com porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Um carro foi apreendido, além de uma submetralhadora, duas pistolas e mais 5 mil reais em dinheiro. Estamos derrubando esse grupo aí, que é ligado a esse traficante João Branco, que já praticaram vários homicídios e também estão relacionados com esses homicídios que vêm acontecendo atualmente. São vários homicídios em que ele está envolvido, né? Inclusive um que ocorreu anteontem, cuja desova do corpo ocorreu lá no Tarumã. Esse homicídio teria ocorrido a mando dele e o louco teria executado a vítima, né? Inclusive utilizando um desses carros que foi apreendido na data de ontem. Além disso, o Parazinho também é um dos mandantes daquele duplo homicídio que aconteceu no Armando Mendes, em que as vítimas foram encontradas no porta-mala de um Peugeot, tá certo? Com a sigla da FDN tatuada no corpo. Em dois dias de operação, a polícia já prendeu 10 pessoas. Todas integrantes da mesma facção criminosa. E nesta quinta-feira, na Feira da Manaus Moderna, o Batalhão Ambiental apreendeu 300 quilos de pirarucu, sendo 220 de manta fresca e 80 de manta salgada. O pescado estava sem documentação e era vendido de forma ilegal. O proprietário da banca, Eliseu Magalhães Pinto, foi detido e encaminhado ao 24º DIP. Ele vai responder em liberdade por crime ambiental. E como em todos os anos, a campanha da fraternidade vai ser lançada na quarta-feira de cinzas, dia 18. Este ano, a reflexão vai ser sobre a igreja e a sociedade. A campanha é realizada todos os anos durante a quaresma. Da quarta-feira de cinzas até o domingo de ramos, mais de mil comunidades em Manaus vão refletir sobre o tema igreja e sociedade, para fortalecer a fé. Como é que se explica que um país cristão, de maioria católica e evangélica, afinal, praticamente 90% da população brasileira professa a fé em Jesus Cristo, seja tão violento, tão corrupto, tão injusto, que persistam situações de imoralidade, de corrupção. A política, como corrupção e campanhas eleitorais, também vão ter espaço para discussão. A abertura da campanha este ano será em frente à Catedral Metropolitana de Manaus, às 9 horas da manhã, no dia 18 de fevereiro. Veja a seguir, dançarino de Manaus é selecionado para concurso de novos talentos nos Estados Unidos. E ainda, a colisão entre dois carros deixa uma pessoa ferida na Compensa Zona Oeste de Manaus. Nós voltamos já.